12, não, 15, 41 de 23 de março de 2015 Estamos pegando aqui já o início quase praticamente da Ayrton Senna No estado de São Paulo, sentido norte, sentido Rio de Janeiro Estamos passando aqui do lado do Parque São Jorge Parque sem treinamento aí do Corinthians Início aí logo ali na frente da Ayrton Senna Tá 24 graus, nublado O movimento já começa a ferver No horário da tarde mais é a pessoa saindo de São Paulo Então tende essas rodovias de saída ter um movimento maior Aqui é o estádio, antigo estádio, né? Centramento de Corinthians Que agora tem o Itaquerão, né? Não sei se está mais ativo que índice, não está Isso aqui é o Parque São Jorge Mensagem recebida Esse gastramento eles procuram mandar mensagem justamente quando você está bem na área central Em trânsito Perguntando qual que é o motivo do desvio Não sei aonde que ela pensa que eu estou indo É o mais perdido que segue em tiroteio Eu não sei, eu desconfio, meu pai de São Paulo Esse gastramento eu estou perdido Mais desconfiado que segue com amante Aí é bravo, hein? Mais desconfiado que segue com amante Olha os moradores aí debaixo das pontas Guarda municipal, está a gente tirando tudo aí Eles queimam, fazem fogo, consomem drogas Às vezes até tem gente boa ali que mora ali Mas não tem condição de viver em algum lugar melhor, né? Mas está por aí Pontidade Canduba Vamos abaixar aqui Essa ponta é bem baixinha O movimento vai se intensificando a cada minuto nesse horário nas marginais Aqui na minha esquerda que ficou O Rio Tietê, né? O maior canal de bosta do mundo Chega a ser até caldo do vento grosso De tanta poluição, fedido Mas já foi pior Garanto que já foi Hoje você não sente tanto cheiro Antigamente você sentia um cheiro muito forte Muito forte Eu lembro que passava por essa rodovia E dava até ânsia de vômito Eles plantaram muito essas árvores Como a árvore faz o efeito clorofila, né? Que ela pega o ar poluído durante o dia E libera a noite Então ela faz essa renovação do ar, né? Talvez não, né? Com certeza atenuou bastante Talvez algum produto Alguma coisa que colocam na água Reduziu A emissão de produtos químicos Outras coisas aí A fiscalização com certeza aumentou mais Então hoje ela não tem tanto cheiro assim, né? Você pode ver que ela não é Antigamente não tinha essa barreira Se vocês repararem bem Essas barreiras de concreto Que é chamada canalização Ela não tinha Era um valetão mesmo Um barreirão tipo Escorrego ali De periferia De mato Então dava muito assoreamento, né? Ela Caia muito barro A areia dentro Então fechava praticamente o canal Subia Quando você via Você tava boiando de merda No meio da pista No meio da marginal Por causa do assoreamento Que dava no rio A água subia muito A vazão era muito pouca E dava muito congestionamento Hoje ainda Quando chove muito Ainda dá um pouco Mas não tanto quanto antes Já tamo aqui perto Do parque ecológico de Tietê Que eu não sei o que tem De ecológico aí Uma meia dúzia de árvores aí Mas que seja, né? Menos mal, né? Um pouco Pelo menos um pouco Mas tem Mior do que nada São Seis pistas aqui Cuidado Veículo parado No acostamento A frente Logo aqui na frente Acesso ao aeroporto De Guarulhos Dirigibilidade Suave Tranquilo Nada tensa Dirigindo devagarinho A pista permite Que eu vá A 90 Mas eu estou A 75 80 Menos De 80 Mantendo Bastante distância Do veículo Da frente Prestando atenção Nos retrovisores O tempo todo Pra ver o que está Me cercando Não adianta você Dirigir só pra frente Ter que dirigir Aos lados Olhando o ângulo morto Por isso O scanner é cheio De espelho Pra tudo que é lado Pra que você Não fique Tenha maior visibilidade Dos ângulos Manteiga distância Observando Velocidade mínima Paciência Tranquilidade Não há o que ter medo Você pode dirigir Em qualquer capital Qualquer lugar Lembre-se que você Tem que cuidar dos outros Polícia reportada A frente Você tem que cuidar dos outros E não Não confie Em manobra dos outros Confie em você Então passamos São Paulo Fiz Acho que a sequência De quatro vídeos Na Marginais Eu não gravei em HD Não sei se a resolução Vai ficar muito boa Mas Eu acredito que dê pra ver E tem uma noção Eu já tenho Eu já tenho Outros vídeos meus No canal do YouTube Da Marginal inteira Hoje Inclusive eu repostei aí Como dirigir Nas marginais Tal Cuidado que deve ter Não só nas marginais Nem em todos os lugares Vou contar um segredo Pra vocês aí Não sei se eu conto Será que eu conto? Acho que eu Acho que eu Não sei Acho que eu não vou contar Será que eu conto ou não conto? Não sei se vocês estão sabendo Não sei se eu não vou contar Quando eu comecei a fazer vídeo Eu morri de vergonha Da minha voz Assim Sabe Eu achava muito ridículo Achava? Não acha Então eu tinha vergonha De fazer os vídeos Se vocês ficharem bem Nos vídeos antigos Eu quase não falo Eu só filmava Porque eu tinha vergonha Da minha voz Sai muito Taquara rachada Meia esquisita Meia Sem fonética Apesar que eu não sou locutor Não tenho obrigação De ter a voz bonita Eu tinha muita vergonha Então eu quase não falava isso Soneira Soneira não É uma pistola de boca Então eu tinha vergonha Da minha voz Eu quase não falava Achava que as pessoas Iam caçoar muito Ainda caçou assim Mas faz parte Ninguém nasce perfeito Beleza galerinha Vamos fechar Então esse vídeo Eu estamos aqui Na Ayrton Senna No sentido Rio de Janeiro A pista aqui Eu prefiro ir Pela Ayrton Senna Do que ir pela Dutra Pelo A questão de movimento A Ayrton Senna Ela Não tem quase movimento É bem pouco Já saí daqui Só que ela também Não tem quase recursos E aí a Dutra Já tem mais lugar Para você parar Mais posto É Se precisar do socorro Cuidado Veículo parado No acostamento A frente Se precisar do socorro Mecânico É muito mais rápido A Carvalho Pinto A Carvalho Pinto Elton Senna É considerada Uma das 10 melhores Vias do país Também É boa De rodar Só que é muito cheio De radares Aqueles radares Surpresinha E os fixos Mas eles Se descaracterizam Colocam Kombi Ficam disfarçados Com casinhas Tipo manutenção De via E colocam Os radares Ali Tudo bem né Se é pra ter que tenha Quem andar Na velocidade Correta E conforme Manda a sinalização Não tem por que Ter medo De radar Penso eu Agora quem anda Fazendo cagada E anda com excesso De velocidade Tem que estar esperto Ai Jair Mas por que Que você então Usa esse Esse sistema De GPS Que avisa Radar A avisa Pro polícia A minha intenção Não é A Avisar isso A minha intenção É procurar o caminho Melhor Cuidado Veículo parado No acostamento A frente O Wazer Ele sempre vai evitar Ele vai mostrar Um caminho mais Com menos Menos trânsito Valeu galera Um abraço Fechou Tudo de bom Espero que tenham gostado